Menina, mas tá um sucesso mesmo, né? E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Se tem uma coisa que essa série entregou foram as referências. E também tá cheio de curiosidade, né? Por isso hoje eu separei sete curiosidades sobre a série Rebelde da Netflix que, por mim, eles já poderiam lançar a segunda temporada agora, final de janeiro. Já tá gravada. Pra que fazer o público esperar? Já tem um vídeo aqui no canal onde eu relaciono os personagens novos com os personagens antigos da série de 2004 tão famosa Rebelde. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no card aqui em cima também. Eu já aproveito pra lançar a pergunta aí pra vocês. Qual foi sua música preferida dessa nova série? A minha, com certeza, foi Se Una Vez. Ô, música boa, hein? A série é um reboot. Ou seja, é o mesmo contexto da história da série de 2004, mas com personagens diferentes. E nesse caso, essa série nova da Netflix se passa no futuro da série de 2004. Inclusive, a gente pode ver na série um altar feito pra banda RBD, que eles deixam a entender que atualmente tá fazendo muito sucesso, inclusive vários shows e tudo mais. Eles fizeram muito sucesso, né? Mas dá a entender na série que no momento que ela tá acontecendo, eles ainda estão com a banda. A gente pode ver também a Selina, que fez a série de 2004, né? Era essa personagem. E atualmente ela é diretora da escola. Além disso, a Pilar, filha do diretor da escola em 2004, é a mãe da Jana. Sem falar também que a gente tem a família Colucci. E a gente conhece o Marcelo Colucci e o seu filho, o Luca Colucci. Os atores fizeram o teste às cegas, sem saber pra qual série que era. Tudo foi muito sigiloso. Inclusive, a nossa querida brasileira do elenco, a Giovanna Grigio, ela fez o seu teste em português. E só depois que ela passou no teste, que ela começou a aprender espanhol pra poder fazer a série. Inclusive, ela também fez aula de piano. Ela aprendeu tudo isso pra fazer a série Rebelde. É uma atriz nata, né? Perfeita. Logo no primeiro episódio, a MJ aparece na escola com uma estrela na testa. Uma clássica referência à Mia Colucci. E logo de cara, a Emília, que é o personagem da Giovanna Grigio, né? Ela já chega falando pra MJ. Eu te recomendo que assim que entrar, deixe de fora o seu sonho de ser a Mia Colucci. Aqui não tem nada mais cringe que uma fã. E é nesse momento que a gente entende que as referências vão ser muito mais ocultas à RBD do que uma coisa muito mais escancarada. O que deixa claro também que é uma nova geração. E aí a gente logo começa a perceber que várias referências à antiga série a gente consegue ver de uma forma muito mais sutil. Como, por exemplo, o V3 da Mia, que era tão famoso que ela colocava na bota. E na verdade, eles colocaram referências um pouco mais sublimes. Como, por exemplo, o Luca realmente tem um celular dobrável. E a Jana, no momento que ela tá se trocando no primeiro episódio, ela coloca o celular dobrável dela na sua pochete cinto. Que faz uma referência à Mia colocando o celular na bota. O Franco Mancini, que é o ator que faz o Luca, ele diz que ele foi o último a ser escolhido pra integrar o elenco de Rebelde. Inclusive, ele é um dos mais velhos ali do elenco também. Em ordem, a gente tem a Jana com 20 anos, a Andrea com 20 anos, a Selene com 22, a Gigi com 23, o Sérgio com 23 também, o Alejandro com 26, o Franco com 27 e o Jerônimo, que é o meu personagem preferido, com 28 anos. Gente, eles estão muito bem conservados, né? Falando do Luca ainda, ele é um colute, né? Mas a gente sempre fica se perguntando sobre essa árvore genealógica e o quão perto da Mia o Luca está. E num determinado momento, a gente descobre que o Marcelo, o pai do Luca, ele é sobrinho do Franco Colute, que é o pai da Mia. Portanto, provavelmente, o Luca e a Mia são primos de segundo grau, alguma coisa assim. Além disso, vocês sabem que a frase mais dita pelo Luca na série é Muita gente fala também que essa trama da Jana ter tirado o Luca do armário, de ela ter falado pra família dele que ele é gay, tem muita relação com o fato do Christian Chaves, que é o Giovanni na série de Rebelde, ter passado por algo muito parecido na vida real. Na vida real, um funcionário que trabalhava ali na produção do RBD, ele meio que vendeu essa informação de que o Christian Chaves era gay para os tabloides na época e assim ele foi tirado do armário por um funcionário. Pra terminar, ainda falando do Luca, existe uma cena logo no primeiro episódio, quando a seita tá com os alunos ali, e ela pega os personagens ali de Rebelde pra poder cantar ali na frente de todo mundo. E quando eles pegam o Luca, eles logo falam Ah, você é um Colute? Na versão original, ele fala Colute? Faz segunda voz. Na versão em português, dublada, ele fala Você é um Colute? Você faz o backing vocal. E é uma clássica ironia, já que a Mia fazia a voz principal, né? Mas eles quiseram meio que rebaixar e fazer uma piadinha com a família Colute e falaram pra ele fazer o backing vocal, a segunda voz. Ou seja, ficar ali no canto, né? Não na parte central. Essa daqui é bem legal, até porque eu assisti a versão em português. Porque geralmente eu faço, eu faço esteira, né? Eu corro e eu assisto a série. Só que eu sou míope, então eu não consigo ler a legenda. Aí eu coloco em português mesmo, que pelo menos eu assisto a série, né? E eu descobri que a Jigrijo, ela dubla ela mesma na série. E ficou bem bom, sabia? Eu achei que isso podia ficar ruim, mas ficou bem bom. Pisca duas vezes, você me entendeu? De nada, princesa. E nesse final, eu já quero deixar uma pontinha pra próxima temporada. Em um momento, a MJ fala que ela sempre se sentiu meio Roberta. O que pode confirmar a minha teoria pra segunda temporada. Eu acredito que talvez a gente vá ver uma MJ bem diferente dessa primeira temporada. Um pouco mais temperamental e revoltada. Bem parecida com a Roberta que a gente sempre conheceu. Que uma hora tava tudo bem, e outra hora tava loucamente enlouquecida. E existem alguns pontos na série, vários pontos que confirmam isso. Como, por exemplo, a MJ ter mentido pros pais, falando que ela ia pra uma escola religiosa. E na verdade, ela tava indo pra uma escola nada a ver com religião, né? Além disso, tem uma cena específica em que a MJ beija o Dixon. E logo em seguida, ela já tem uma reação muito revoltada com algo que o Dixon falou. Também a sua revolta com a Jana, porque é a personagem que ela tem mais atrito na série. E a sua escolha no final de ir cantar com o Sebas ao invés da banda. Se bem que eu fiquei pensando depois que eu achei que ela podia ir lá cantar com o Sebas. E eles podiam até entender, assim. Ele já ia ser expulso mesmo, provavelmente. Já ia ser desmascarado por eles. Ela ia lá cantar, porque eu fiquei com um pouco de dó dele no final. Mas daí ela voltava e cantava com eles. Qual o problema? Você já sabia dessas curiosidades? Se você sabe de outra, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E assim, Netflix, se você realmente ama a gente, libera essa temporada ainda esse ano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.